Música Pensa que vocês vão cantar, né? Música Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz que uma prece, ela regresse, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há pelos peixinhos, ah, 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 no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Conte de mim Apertado assim, calado assim, calado assim Apertado assim, calado assim Apertado assim, calado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim É pra acabar com esse negócio de você Conte de mim Vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Conte de mim Matizar делать Vou säger Louro 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 Louテ De você e você em mim De você e você em mim De você e você em mim